Eu não tô atirando em você, não. Ah, mas ele rindo, velho. Eu tô procurando. Eu tô com o outro, velho. Qual que é a bala da sniper mesmo? Pra mim não aparece nada, velho. Se eu aperto F3, não aparece. Ah, beleza, beleza. Eu tô armado já, hein. Eu acho que você vai morrer, viu, Torrado. Vai te pegar na frente. É morrer. É o seguinte, eu sou detetive. Quem pestanejar, eu vou meter bala. Pestanejar? Mas que porra é essa de pestanejar? Eu sei lá, mano. Foi a primeira balada que veio na minha cabeça. Muda de mapa aí. Vida louca também é. Ah, para de chorar, mano. Esse mapa tá maneiro. Ó, Cavaco, eu sou ino. Eu também sou ino, então sai fora. Eu tô com o bativador aqui. Se eu morrer, foi o Cavaco. Ô, Cavaco, faz o seguinte. Só letra inocente de trás pra frente aí, Cavaco. Vai. Olha aí a técnica de... Vai, o que é agora? Fala, Cavaco. Eu sou inocente de trás pra frente. Vamos ver se você é inocente. Cavaco, desce daqui. É, é. T-N-E-C-O-N-N... Cavaco, desce daqui. Ô, ô, atiraram em mim aqui. Como é que desce daqui? Eu cheguei aqui primeiro, Kroos. Então eu vou descer, então. Por favor. Vai, fala. Se abrir essa porta, eu vou te meter bala. Ô, o Guaxininho deu um tiro aqui. Ô, o Guaxininho tá tirando em mim, ó. Não fui eu que dei tiro, não. Eu perdi vida. Guaxininho. Atirando em mim. É verdade, não foi o Guaxininho, não. Não foi o Guaxininho. Eu perguntei, hein, gente. Pode ser que você... Filho da puta! Me mataram. O Guaxininho, foi ele. Foi quem? Caralho, por que ele matou o Bruno, então? Ah, vida louca. Você tá melhor. Filho da puta, eu não era ele. Era alguém do seu lado. Olha, Cavaco. Caralho, eu tô tirando em mim, ô. Que que foi, Cavaco? Você correu o Kroos, hein? Não, não sou eu, besta. Ô, o Kroos tá tirando em mim. Você é Kroos? Só eu tô junto com o Kroos aqui, rapaz. O Kroos tá quase doze. Kroos, Kroos. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Não, vai pegar o pombo. Cavaco, se tu abrir essa porta, eu vou te sentar, bafo. Ó, por que você quer me matar, Kroos? Eu não quero te matar, que você tá com uma doze do meu lado. É estranho, né? Assassino você é um lixo, velho. Mano, tá muito suscrito. Ó, Cavaco, Cavaco, eu vou meter bala, tá? Cavaco, eu vou te meter bala. Eu tô te falando, Cavaco. Mas eu sou inocente, cara. Então sai daqui. Cavaco, papo 10, hein? Aí, ó. Olha lá, ó, Cavaco, matou o Vida Louca lá embaixo. Caralho. Eu matei o Kroos. Não, não foi você. Mataram o Vida Louca lá embaixo. Eu falei assim, rapaz, vamos lá ver. Vamos lá ver. Ô, 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 Kroos, isso aí é seu mesmo ou é silicone? Rapaz, o Chico... Olha, ele cagou pra mim, velho. O que tá fazendo aí, Chico? Se eu morrer, foi o Chico, hein? Eu matei o Kroos, ele era terrorista. Olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Pode olhar, eu juro. Vou até sair de perto. Não, eu não confio em você. Não, eu não vou sair de perto. Não, 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 não. O bagulho tá muito esquisito aí do outro lado, hein? Ele é terrorista, olha aí, o Cavaco. Deixa eu ver. O Torraço tá lá do outro lado no prédio mirando em mim. Não, velho. É o Torraço, é o Torraço. Vamos lá matar o Torraço. Ah, tá olhando no mapa. Tô ligado. Você? O Torraço não sabe ventilão, cara. Matar ele, velho. Cara, que mapa tem esse chico? Ele não sabe ventilão, velho. Não, quer, irmão? O que é, Greg? O Torraço. É, não. O Torraço. Vamos lá matar o Torraço. Eu não tô olhando ninguém, não, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele só vim de ano, já entregou, já. Vem. Ó, tô atirando em mim, tô atirando em mim. É o Croce, cara. Ele tá mais segura, né, cara. Eu tô ocupado com ele. Eu tenho certeza que eu... Não sou eu, Cavaco, eu teria te matado. Como? Eu tenho certeza que é o Croce. Ué, então me mata, então. Eu também tenho, velho. Olha aí o Torraço, velho. Porque o Torraço não sabe, é uma mentira, velho. Olha aí o Torraço, velho. O Torraço não sabe, é uma mentira, velho. Não, 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 eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa. Eu tô de boa, onde tá o Torraço? Eu vou descer, eu vou descer. Onde tá o Torraço? Eu descer aqui, né, safado. Pô, que calmaria é essa? Ó, opa, atiraram em mim, olha o Torraço, atiraram em mim. Olha o Torraço, o Torraço atiraram em mim, cara. Vocês são cegos, velho. Porra. Eu não tô atirando em você, não. Ah, não, ele rindo, velho. Eu tô procurando. Ela rindo, velho. Ela rindo. Vai, Bergui, vai, Bergui. Carvalho, eu sou muito burro, cara. É isso. Rapaz, não era o Torraço não, hein. É o Torraço, cara. Não é que sou eu, cara. Ou é o Chico, cara. É o Chico, 100%. Ai, Carvalho. Meu Deus, velho. Nossa, é agora pra pôr a cara ali, o Cross tá mirando aqui, viado. Não sou eu, não, viado. Tá mirando aqui. Não sou eu, não, viado. Não sou eu, não. Tá, tá. É você, cara. Mete a cara aí, Cavaco. Ali, ó. Mete a cara aí, Cavaco. Mete a cara aí, Cavaco. E aí, volta com o outro? É o Cavaco, velho. Que filha da puta suja. Não sou eu, cara. Cara, Cavaco, o Chico. Olha o Chico atrás. Olha o Chico. Cavaco, Cavaco. O Chico tá no tambor. O Chico tá no tambor que é o pai. Sai daí, Chico. Aí, tu vai pro inferno, cara. O Chico tá morto, doente. O Chico tá morto. O Chico morreu pra três dias, velho. O Chico tá só cinza. Eita, porra. Eita, porra. Agora a treta tá gorda, galera. Olha. É, ó. Eita, porra. Ah. A puta. O Chico nem aí, tá, cara. Porra, você era traidor? Porra, Bruno. Ele não entregou meu bagulho, Bruno. Eu não, cara. Que isso? Mas os mortos falaram, hein, cara. Os mortos falaram. O Chico tá morto. Alguém falou, porra. Eu não falei não, eu não falei não. Eu não falei. O Chico tava levando o cavaco e o Gigi, cara. Eu já tava ali esperando ele ir lá pro tambor, velho. Ah, beleza. Bora, 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 bora. Muito boa noite. Ó, o Zébeck chegou de novo. Boa noite. Ele chegou pra dar dislike no vídeo de Ark. Ó, a Sanja, cê tá... É, o Zébeck no Ark? Ó, é. Seu colega da caquina, maluco. Tô ligado. Sorte que cê tá de idoso e num prédio, aí não faz efeito. Só se foi em mim, né? Em mim faz efeito. Vem cá, vem cá, vou te dar cobertura. Não, 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 não. Cobertura de bala, né? Inocente, hein? Eu sou inocente pra cacete aqui também, hein? Eu sou inocente double 2. Eu vou anotar inocente no papel, se alguém me mandar soletrar, eu vou traidor, tô fudido. Ó, TNS. Ó, vida, foi traiçoeiro comigo, hein, cara? Traiçoeiro? Traiçoeiro e desumano ainda. Desumano? Sabendo que eu não posso comprar arma, velho. Ai, caralho, acho que você cai aqui. Cadê você, Chico? Rapaz, olha onde o Sam tá lá, ó. Que que é essa, Chico? Meu Deus do céu. Que que é essa, Chico? Tem alguém ali mirando em mim. E aí, Cavaco, é? Eu não vou sair daqui, mano. Eu vou sair daqui, mano. O Sam vai me dar uma dosada. Eu tô aqui observando. Você morreu, o Chico limpou, hein? Eu não, eu não. Tá, nem sei. Você morreu aqui, é o Chico. Se o Chico me matar aqui, é o Cavaco, hein? Cara, como é que sai aqui, hein? Eu também não sei, eu tô perdido. Você morreu. Ah, você morreu, Chico. Você morreu, Chico. Você tá saindo aqui, na moral, na moral. Você morreu, Chico, sai fora aqui. Vem cá, Cavaco, vem cá, Cavaco. Vem cá, Cavaco, vem cá, Cavaco, tá aqui. Ah, achou? Achou? Não, não achei não, cara. Não é aqui não. Vem cá, vem cá, achei. Esse mapa aqui tá pequenininho aqui agora, mano. Aonde? Tá pequenininho o quê, cara? Tem dois, três, ei? Não me mata não. Eu vi, eu vi, eu vi. Quem que é que tá ali? Você viu o nome? Cara, eu quero me tacar. Ah, não. Pode vir aqui, sim. Vem cá, porque eu tô na disciplina, pai. Tá na disciplina, na vida louca. Tá ligado. Ah, você morreu aqui, é o Cavaco, hein? O Gangstitch. Nossa, é melhor descer, eu vou descer. Sai daí. É você, né, Rafa? Sou deficiado. Ó, estão atirando aqui, ó, da janela, ó. É você que tá atirando que eu vi, Cavaco. Ah, se tu me matar, vai ser muito triste, mano. Cara, que mentiroso, velho. Vai ser muito triste, senhor. Eu não consigo descer aqui. Eu não consigo, eu tô preso, eu tô preso. Alguém me ajuda. Caralho. Não me mata, eu acusa, não sou eu. Eu vou te ajudar, peraí. Não, 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 não. Eu tô me atirando, o detetive, eu tô me atirando, porra. Tem problema, cara. O Darth Vader, não. O Darth Vader foi legal. Você é inocente, caralho. Calma aí, velho. Eu fui de doado. Esses caras aí. Ó, o Darth Vader. Opa, eu tiro aqui em cima, senhor. Quem, 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 quem é que vai aí, mano? É o Vida, é o Vida, é o Vida. O Vida, é o Vida louco, é o Vida louco, é o Vida louco. Ele tentou disfarçar. O Vida louco, é o Vida louco. Ele tentou disfarçar. O que é eu, velho? Ele tentou disfarçar. Atira, não, não, não. Eu vi você atirando, Vida. Eu vi. Eu vi você atirando, brother. Ó, se vir pra fugir, o Vida louco é sujo. Não, não sou eu não, não. Você não, caramba. Mata lá, não, 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 vai matar. Vem, vem. Era ele? Era ele. Era ele. Vagabundo, cara de pau. Tem mais um, tem mais um, palco. É, um cara de pau. Ele começou a atirar, tá ligado? Ele vai atirar de sniper, ele vai atirar de sniper. Opa, ele tá no outro prédio, é no outro prédio. Ih, rapaz. Eita aí. Eu vou lá, eu vou lá, eu tô de... Eita porra, desculpa, desculpa, vai sem querer. Já tá fulpa. Nega é muito sujo. Sai, sai, rapaz. Vai sem querer, rapaz. Eita por sniper, cara. Ô, Yakuza, não põe a cara dele, tem sniper lá do outro lado, eu tiro. Detetive aí é maluco, rapaz. Vou lá, eu vou lá. Vou lá, eu sou bravo. O cara vai me assustar de dar tiro, cara. Lógico. Ele atira e ele se assusta. O que porra é essa? Padrão. Eu tô lá no outro lado. Onde é isso? Cara, me dá cover aí, gente. Eu tô indo lá, ó. Me dá cover. Ô, 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 Yakuza, ô, Yakuza. Você pode comprar um negócio pra se rilar, cara. Pra detetive. Eita. É. Aperta C. Com C. Tem um negócio que é tipo um micro-ondas. Você compra e você vai se rilar. Mais cuidado que qualquer um pode se rilar junto com você pra te matar. Caralho, que susto, pera porra. Eita, seu medo. Cadê o Darth Vader? Eu quero me rilar também. Ué, mas ele pode te rilar? Pode. Pode, pode. É um micro-ondas. Ah, ele tem um micro-ondas só você chegar perto? É tipo um dock. Dart, do Rainbow Six. Dart, rila. Goste de mim, por que tu tá sem arma? Hã? Onde que eu pôs? Por que você tá sem arma, cara? É, ele tá nesse nada. Ele foi ele que atira em mim. Vai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, eu tô sem arma. Puxou, Renato. Por que você tá sem arma? Hã? Ô, Cavaco, por que você tá atirando em mim, Cavaco? Ô, Yakuza. O arrombado acabou de atirar em mim, Sam. Ó. Eu vou sair de perto dele. Eu vou sair de perto. Ele tá trocando. Ele tá trocando. Eu acabei de ser. Eu acabei de ser. Como é? Eu entendi o Kroos, cara. O Kroos atirou em mim. Mata essa desgraça. Ó, vou falar uma vez só. O Cavaco está com uma sniper e ele tá trocando pela 12. Eu tô com a sniper no seu rabo, filho da puta. Pode ir nele, pode ir nele. Pode ir nele. Pode ir nele ver. 100%. Cara, é o mais mentiroso do que o outro. Matou? Ele é tinerista. Eu não morri, não. Ah, é só. Caralho. Kroos e vida louca de novo. Cara, essa sniper de preto? Essa sniper é de preto. Essa sniper de perto não dá, não, mano. É muito ruim. Kroos descendo comigo, escada. Kroos é um lixo, cara. Tá, eu sou inocente. Eu vou jogar arma que aí, Tordinha. Ó, eu sou detetive, hein. Eu sou inocente, hein. Eu sou detetive. Vambora. Eu sou detetive, Kroos. O que você quer com essa porra azul cabeçada aí? Eu sou autoridade, filha da mãe. Eu sou paixote, cara. Vem, Semba. Bota a ordem, hein. Ele ainda tá disponível na arma, velho. Eu sou autoridade. O Kroos tá me mirando. Se eu morrer, já sabe, né? Se eu morrer, tá autorizado a... Eu saí de perto. Mas não adianta você sair de perto, Kroos. A sua sujeira fica no jogo. Caralho, é tipo uma nuvem negra, tá ligado? Cara, eu... Meu Deus. Eu vou sair, Kroos. Pronto. Tchau. Caralho, eu não... Mas eu vou atrás de você, Kroos. Só pra evitar problemas. Só pra evitar. Kroos, olha, eu quase tirei inocente. Eu sou detetive, Kroos. Eu sei, mas você é chato. Mas eu vou atrás de você. Ó, se eu morrer aqui, eu só, hein. Ah, cara, qual o bagulho é ficar aqui comigo, cara? Ah, que merda. Ó, o Sun caiu no lixo aí, ó. Se fodeu. Vai, lixão do caralho. Caiu no meu canal, é isso? Tem sentido isso aí, Bruno. Ó, se eu morrer aqui, eu cross, hein. Não, 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 pera aí. Tem muito cara aqui, pô. Ô, ô, tem muito cara aqui. Ah, não, não, não. Ah, ô, ô, ô. Eu só tiro no jato, eu tô tirando no jato. Ô, torrada, eu te tiro. Sai fora, sai fora. Torrada, ativa. Ó, o Kroos tá mirando em mim aí, ó, Cavaco. Dá uma olhada aí, velho. Eu tô vendo. Vida louco, eu morreu, hein. Cavaco. Oi. Vida louco, galera. Galera, vocês ouviram? Torrada, eu comprei a mão pra você. E logo em seguida, morreu. O que você aprontou? Não, não, não. Não, 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 pera aí. Eu nem tô perto dele. Não, eu não vou ficar fazendo graça não, que eu vou tomar um pipoco. É o torrado, galera. Não vai, não. Policial. Não vai, não. Policial. Oi, 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 tô aqui. É o Torrada, cara. Ó, agora que eu cheguei aqui. Tá autorizado, agora que eu cheguei aqui. Mata o Torrado. É o Torrado. Foda-se, mata-se. É milícia, pô, é milícia. Ele pegou a maconha, mata ele. Oi? Eu que atirei. Pega o Torrado. Eu tô procurando o Torras, maconheiro. Cadê? Pode esconder um tirambaço na cara do Chico, coitado. Cara, o que tem mais pra cá, velho? Torras, maior traidor do mundo. O cara comprou a arma pra ele, cara. Não creio. Aqui é o Sam. Ah, não sei se eu te matei ele, não. Tá louco. Aqui é o Chico Aschiniwski. Ah, eu escutei tudo, cara. Tu acha que eu não tava ouvindo? Caraca, o Torras pediu pro cara comprar uma pra tudo. Depois tu matou o cara. Inclusive, quem me deu a arma foi o Aschiniwski, não foi. Fiquei assustado agora, hein? Foi eu. Ouvida louca assim, cara. Eu tava ouvindo. Eu tô comprando pra você aqui. Eita, filha da puta. E aí, só um palavrão aí, filhão. Pô, foi brilho aí, né, Chico? Tá de sacanagem? É o Yakuza, é o Yakuza, é o Yakuza. 100%. E aí, pega o Yakuza. 100%. Ele matou o Chico. Ele acabou de matar o Chico na porta aqui, ó. Nem arma eu tenho. Cara, ó, eu dou minha vida pela minha coisa. Sempre se for, o Guaxinim tá mirando aqui em mim, lá de cima. Eu tô com o policial. Ah, Torras, tá do lado do carro vermelho. Tá do lado do carro vermelho, policial. Onde? O quê? O que que é, velho? Que matou o carro vermelho, velho? Mano, mano, na moral, velho. Cara, 100% ele, galera. Garantido. Ah, se eu morrer aqui, eu torrasse. Se eu morrer, eu torrasse. É, eu torrada. Aí, aí, o Ginep, pegou, pegaram. E aí, o Croce tá matando todo mundo, o Croce matou todo mundo. O Croce tá matando todo mundo ali, cara. É o Croce de novo? É, ele tá matando todo mundo, eu tirei nele. Não é, não é, ele atirou no torrado. Não é, não é o Croce, não era o Croce. Então é o Bruno. Obrigado. Eu sou eu, cara. O Croce tá matando todo mundo porque que sou eu, velho. Ela vai tomar no cu, velho. Mano, aí, eu vou falar com vocês. Cadê o policial de merda, cara? Eu tô aqui, cara. Tá trabalhando, Gabudo. Fica aqui se escondendo, velho. Olha lá. Olha lá. Olha ele lá. Ele acabou de matar o Yakuza. Acabou de matar o Yakuza. É o Bruno, cara. Quem matou o Yakuza? Quem matou o Yakuza? Eu o quê, cara? Você tá vendo coisa, velho? Tá louco. Eu vou lá, eu vou morrer. Eu tô lá na casa do caralho, Sam. Guashimin. O Yakuza tava ali. Guashimin. Guashimin. Tá ali. Aponta pra lá, cara. Mano, que sujão. Pra onde? Pra lá? É o Bruno, cara. Cara, vocês estão vendo que o Sam tá todo histérico aí, cara? O Chico tava caidinho ali na porta. Jogado no meio do seu. Ô, Guashinin. Guashinin. Não, 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 não. Foda-se. Eu sou a polícia, eu mato todo mundo. Cara, que foda. Se eu perguntar, ninguém vai falar, então eu mato. Mata. Mata, mata. Mata, mata. Eita, eita. É o Bruno. Ih, rapaz. X1, hein? Casa caiu, hein? Casa caiu, hein? Tá porra. Ah, caralho. A gente tá com a fote, hein? Já é? Agora a gente vira os meninos dos homens. Ai, eu tô carregando. Caralho, cara. Você não morre nem a pau, velho. Não, cara. Torrada, não tem a mais, eu vou te dar uma arma, cara. Tô discutindo com o Sam, cara. Foi valsa, foi muito bom. Ué, você me matou. Você me deu uma arma. Não tem a mais, eu te dou uma arma, torrada. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... O que é isso?